o que nós devemos ser. Hoje vamos tentar entender um pouco da responsabilidade da igreja. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, não é isso? De cada um de nós. Eu falo para os irmãos que Deus não precisa de crente, agente secreto, não é? Tem muita gente que serve ao Senhor, já aceitou o Senhor Jesus como Salvador, mas vive uma vida de agente secreto de Deus. Passa pelos lugares, as pessoas não conseguem ver ou entender que aquela pessoa é uma cristã ou é um cristão do Senhor Jesus Cristo. Vive uma vida diferente daquela vida que fala, não é? Você fala uma coisa, mas você acaba vivendo uma outra coisa. E isso o quê? Isso traz em você mesmo uma crise de identidade. Isso traz em você mesmo uma pergunta, não é isso? O que é que eu devo ou não devo falar? E nessa noite, em pequenos momentos, eu gostaria de compartilhar com você qual é o ministério da igreja. E nós vemos agora no livro de Atos, quando os apóstolos estavam ali na cidade de Jerusalém, o Senhor na verdade teve que vir e fazer um recolhimento do meio. Porque havia passado os três anos que Jesus tinha morrido e a igreja estava com dificuldade tremenda. Hoje, por exemplo, nós nos reunimos nesse tempo maior, maravilhoso, né? Podemos parar o nosso carro, entrar, sair, mas não foi sempre assim. Os cristãos, como você hoje que está aqui, eles se encontravam nos cemitérios. As corolinhas, você quer dizer que nunca, porque eu tenho medo de alma, né? Eu tenho medo de assombração. Eles se encontravam nas catatumbas. Eles entravam dentro daqueles lugares para ali poder adorar o nome do Senhor. E foi assim por muito tempo, por três anos. E aí, lá na cidade de Jerusalém, apareceu um camarada chamado Paulo, que na verdade o nome dele era Saul, e vocês sabem que ele era da cidade de Tarso, não é isso? E ele foi, ele cresceu com um pai, praticamente, né? Abastado, com dinheiro. E Saul cresceu e ele aprendeu muito dos judeus. E ele foi para Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, ele foi eleito um dos líderes do tempo. E agora, como líder do tempo, ele tem uma carta de todos dos líderes dizendo para ele, você está autorizado a sair e aprender, e não a só aprender, e a matar aqueles que falam do nome do Senhor Jesus. Olha que coisa, irmãos, né? E às vezes é o seguinte, né? Alguém me disse uma vez assim, pastor, se a igreja talvez fosse um pouco mais oprimida, né? Pelo Estado, talvez nós cresceríamos mais. Porque assim, as pessoas gostam de ser contra, né? Se é contra, então você quer, né? Se é contra, então eu vou fazer. Mas a igreja aqui não me lembra do contra, ela era do pró, e o pró é a organização, o pró é o crescimento do Senhor Jesus. E esse rapaz chamado Saul, ele saiu de Jerusalém com cartas, não só, né? Para poder ir nas casas e levar preso, mas ele foi também a outras cidades. Por quê? Porque como os cristãos estavam muito acomodadinhos em Jerusalém, como alguns de nós, né? Está tudo muito bem, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casinha, eu tenho meu dinheirinho, eu tenho minha comidinha, eu estou guardando proposta no Brasil, está tudo bem comigo. Então eu não vou falar de Cristo, não vou viver Cristo. Cuidado, igreja. Porque nesse momento, o Senhor pode fazer uma reviravolta na sua vida, que talvez não era plano dele fazer. O plano dele é que você fosse testemunha enquanto está tudo bem na sua vida. Não pague para ver. Não deixe as coisas se tornarem mais. para você, então, poder fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. E acontece que esse rapaz, Paulo, ele sai de Jerusalém para Damasco, uma cidade mais para cima, né? E ele sai dali com aquela intenção de procurar, de ir atrás dos cristãos. Os cristãos, quando a coisa começou a ficar bem em Jerusalém, fugiram para Damasco, para Antioquia e para Chica. Saíram para aqueles três lugares. E ali o marco principal foi Estêvão. Estêvão era um dos judeus. E lá no templo, ele estava falando do Senhor Jesus. E aí, então, ele começou a falar de Jesus ressurreto. Jesus que tinha morrido e ressuscitado por nós. E que esse era o Deus que tinha vindo. Os judeus falaram, você não está falando a verdade. E aí, Estêvão fala com eles da seguinte maneira. Vocês mataram os profetas que falaram que Jesus viria. E agora, não se contentando com isso, vocês mataram o próprio Deus, o próprio Jesus. Mas ele ressuscitou, para que você tenha a vida e tenha a vida e a vida. E quando Estevão falou isso, os judeus o pegaram, o levaram para fora do templo, jogaram do lado do lado de fora da cidade e começaram a tirar as roupas, que era o costume dos judeus mais antigos, e colocaram diante do pé de Saulo, dos pés de Saulo. E aí, colocando aquela roupa diante do pé de Saulo, eles estavam dizendo, Saulo, dá a ordem que nós vamos matar esse homem agora. Dá a ordem que nós vamos apedrejar. E começaram a colocar as suas vestes ali. E Saulo disse, sim, pode matar. E começou aquela sessão de pedraga. E Estêvão foi morto apedradas. Quantos de nós, como crentes, seremos dispostos morreram apedradas, né? Você é crente, não sou crente, não. Não vou na igreja. O pastor me diz, eu conheço, né? Eu conheço Danilo, eu conheço Adriano, o Vidal, mas eu vou lá, assim, só, eu só passo. Com medo da morte. E Estêvão não teve medo. E Estêvão morreu. E eu vou falar uma coisa mais para você. Enquanto Estêvão morria, ele olhou para Paulo e disse, né? Senhor, perdoa-me, porque ele não sabe o que faz. Perdoa-me. Não só ele morreu, mas teve um coração humilde e tranquilo para perdoar. Eu imagino Paulo, o resto da vida, por onde ele passava, como é que ele se sentia. Lembrando de Estêvão morrendo, o salmiceão derramado na sua frente, ele autorizou, ele compartilhou. E o homem falando para ele, eu te perdoe pelo que você está pensando comigo. E nós temos gente hoje aqui na igreja que não perdoa que o cara paga o carro no lugar que ele queria parar, separou o carro no meu lugar. Não falo que você é perfeição. Hã? Porra, Paty, é verdade. surrender,uisão. A pessoa senta no banco no lugar que você sentou, esse lugar era meu, você sentou aí por quê? Coisas minúsculas, né? Você me olhou da igreja diferente do mim. Eu não gosto desse jeito que você me olhou. Desse jeito. Quanto mais perdoar se a pessoa te deu um cusca na cara. Quanto mais perdoar se a pessoa te joguei uma pedra na sua casa. Nós não conseguimos. Eu disse pros líderes da igreja essa semana o seguinte irmãos, nós vivemos uma vida na América da seguinte maneira, nós paramos na igreja de acusar pecado, sabe por quê? Porque eu não quero que você fale do meu pecado, então eu não falo do seu, você não fala do meu, e nós vamos viver com a vida assim, né? Isso é um erro tremendo, irmãos, da igreja. Esse é o erro da igreja. Nós temos que entender o que é pecado. Pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que não é a vontade do Senhor. E, Saulo, eu posso imaginar agora o resto da vida vivendo, cada vez que ele pregava a palavra, ele foi um dos grandes, ele foi considerado apóstolo dos gentios, não é isso? E ele cada vez que pregava a palavra, cada vez que ele pregava, ele ganhava um alto para Cristo, cada vez que iam contra ele. Paulo pensando, Estevão morreu por essa verdade que eu estou pregando. Eu o matei, mas ele me perdoou. Ele me perdoou. Ele sai com as cemlhão do coração de perdão. Mas em primeiro lugar dessa noite, irmãos, o ministério da igreja, em primeiro lugar, ele consiste em pregar a palavra. Em primeiro lugar, o ministério da igreja é pregar a palavra. A palavra pregar, ela aparece 115 vezes no Novo Testamento. Os irmãos acham que é importante, então? É. Pregar, então, é importante. E nós podemos pregar a palavra através do que nós falamos e através, principalmente, daquilo que nós vivemos. DJ Kennedy, ele escreveu um livro sobre evangelismo exclusivo. E ele diz o seguinte, a melhor maneira de você ganhar uma pessoa para Cristo é se tornar amigo dele. Pastor, já tem muito amigo, não precisa de amigo não, hein? É preciso amigo que me ajude. Amigo eu não quero, não. Sabe por que você não quer amigo? Porque o amigo é aquele que chora e que vive junto. Junto, né? E trabalha juntos. Eu já falei com os irmãos aqui, tem gente, né, que a pessoa consegue comprar uma casa nova, aí o cara fala, por que que não foi eu? Não. O cara, mesmo que vocês toda, rapaz, essa semana eu comprei um carro. Quanto será que vai ser o meu, hein? Né? Ou, conseguiu brincar. Também, né? Quem não merece, recebe. Quem merece, não recebe. Né? Sempre tem um comentário. E brasileiro é assim, né? Já começou com o brasileiro sobre doença? Você chega pra alguém e fala assim, rapaz, minha tia tá doetinha, rapaz, meu tio também morreu da mesma doença. Sempre tem uma desgraça maior pra falar. Né assim? Já porque é um costume nosso, você não consegue falar, deixa eu morar por ela. Você já conta o caso do parente, de um amigo, que você conheceu, que teve a mesma doença. Irmãos, nós como servos do Senhor Jesus Cristo, devemos pregar a palavra. A melhor maneira de pregar a palavra é se tornar amigo do não crente. Pra que ele possa ver através da sua vida o que que é a vida do crente. E se a vida do crente é diferente, ele vai fazer então a diferença na sua vida. O problema hoje, irmãos, é que muitos de nós não vivemos o cristianismo verdadeiro. Aí sabe o que acontece? As pessoas que estão lá fora, elas dizem o seguinte, se é tão bom ser crente, por que que pra ele não funciona? Então eu prefiro ficar onde eu estou. Nós não estamos testemunhando a palavra, nós estamos falando a palavra, e o Senhor vai cobrar de nós isso. Não fica quietinho no seu lugar não, pensando que não vai acontecer. Por que vai? Eu falava com os irmãos lá no acupamento, que como eu disse, um sempre trabalha mais do que os outros, aí você vê aquela gente toda trabalhando, e eu falei assim, eu tenho uma teoria, que é a minha teoria, que no céu, a questão de galardão, a questão que as bênçãos que o Senhor vai dar pra gente, eu e você, e Deus vai dar uma coisa especial pra Érica, eu não vou ver o que é que é. Pra que ela não sinta ciúme, porque no céu não tem ciúme, não existe nada disso. Mas a Érica, o que ela estiver recebendo, eu tenho essa teoria de que ela vai saber por que ela está recebendo aqui. porque o Senhor vai revelar pra ela que as bênçãos do galardão dela estão baseadas nas atitudes, nas ações dela. Prepare a igreja, porque o Senhor vai cobrar de você se você não pegar a palavra. A primeira função da igreja é pegar a palavra. Lucas capítulo 16,